E aí, Richard? Uma baita de uma cruz aí, saindo aqui do Morro do Chapéu, né? É, ali é a cidade de Morro do Chapéu, ó. Ó, lá embaixo, já ficou o Morro do Chapéu pra trás. E aquela rodovia lá, que era a rodovia do Cerejão, ficou também lá, ó. Então nós entramos nessa aqui, é uma rodovia estadual, que vai pra dentro da chapada aí. Vai ser uma bonita. E é isso aí, meu irmão. Churventinho, tá agradável, pedalada. Tá bom, tá bom. Tá bom, né? O clima é melhor que aquele calor. Nossa senhora. É isso aí, meu amigo. Não quer tomar água, nada? Agora? Tá tranquilo? Então, beleza, então. Hard Bike Tour. Valeu, valeu, valeu. Falou. É isso aí. Tchau. 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 Oito anos de projeto Hard Bike Tour, estamos aqui agora com o ciclista Richard. E aí, Richard? Pô, legal, cara. Estamos aí encerrando esse projeto aí, né, cara, que foi muito legal. Conhecemos aí praticamente todas as partes da América do Sul. Pedalamos bastante. Estamos pedalando nessa aqui também. Está ferozíssima. Olha só o relevo. Chapada, meu irmão. Cada morro desse é... Três morros desse é uma serra. Não, tá bem difícil. Tá bem difícil essa tour aqui. Não, tá, mas tá show de bola, né? Visual, o clima também... Pô, legal, cara. Então, maravilhoso. Está encerrando no Brasil também, né, cara? Está encerrando no nosso país aí. Dentro do possível foi feito aí que a gente conseguiu pedalar aí em várias regiões diferentes, né? Para distantes, verdades ópticas, desérticas. E é isso aí. Esporte e turismo, né? Estamos conhecendo agora a Chapada Diamantina. Na décima segunda. É isso aí. Então, da Bahia. É nóis aqui, ó. Mais uma vez. Iniciamos esse projeto e faz oito anos atrás da Patagônia. Estava lá também, juntamente com o Richard. Hoje estamos aqui.